Ano novo, vida nova, não é verdade? Claro, é muito bom. Agora imagina, em especial, para uma família aqui de Maringá. Sabe por quê? Porque a Manuela foi o primeiro bebê que nasceu em 2018. É isso mesmo, o primeiro bebê que nasceu aqui em Maringá. A nossa equipe foi lá conhecer a Manuela e você vê agora. 2018 nasceu de um jeito diferente para a família Andrade. É que alguém muito especial chegou. O nome dela é Manuela. Ela nasceu exatamente à meia-noite e seis minutos do dia primeiro. Justamente para desejar feliz Ano Novo para todo mundo. Eu não sabia que ia nascer e acabou nascendo. Ainda bem, veio com saúde, isso que importa, né? O primeiro bebê maringaense deste ano veio cheio de saúde. Pesando três quilos e trezentos e cinquenta e cinco gramas, medindo quarenta e nove centímetros. A Manu é a segunda filha da Fernanda que veio em forma de presente. É verdade, uma nasceu no dia das mães e a outra na virada do ano, né? Que é uma data bem legal também. A Manu está super tranquila no Novo Mundo e ainda nem abriu os olhos. Mas enquanto isso, a Tia Coruja já planeja a virada de 2019, que vai continuar sendo diferente. Tudo cor de rosa. Nem é branco, né? Cor de rosa. Devemos um dia no momento em intimacy? Então, bi Princeton! Um dia no dia! J tools da learn Germany. Agora no dia criar! O que é isso?